Bom, eu já rodei muito o YouTube na procura desse tipo de conteúdo, que é sobre depositar skins no Keydrop. Bom, galera, é o seguinte, o Keydrop é um dos melhores sites pra você fazer depósitos e ainda conseguir lucrar skins, etc, parará, parará, parará. Mas é um site, galera, que depende da sua responsabilidade, porque você pode perder também, é 50 a 50. Dá pra você ganhar? Dá. Dá pra você perder? Dá também, entendeu? Então, mano, você tem que ter noção. Olha aqui, os caras estão ganhando faca, estão ganhando lore, estão ganhando porrada de itens legais. Mas não quer dizer que você vai chegar aqui e vai ganhar isso. Você pode perder também, rapaziada, essa é a realidade. Mas antes de qualquer coisa, antes de iniciar esse vídeo, eu já estou deixando bem claro aqui pra vocês que isso aqui não é uma dica de investimento. E sim, você pode brincar e tentar lucrar alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, se você for brincar no Keydrop, já aproveita pra participar do nosso sorteio que falta alguns dias pra finalizar. Tem quase 300 pessoas só participando. Falta 14 dias restantes. Ainda dá pra você participar. O link tá aqui na descrição com o nome de giveaway especial, que é a faca. Você pode clicar e obter mais informações pelo link, tá bom? Eu vou explicar pra vocês como que deposita skins no Keydrop, certo, mano? Pra vocês ganharem skins, pra vocês abrirem caixa, pra vocês tentarem a sorte, tá bom? Lembrando, sorte você pode perder, tá bom? Tenha responsabilidade. Tem muita gente, mano, que manda às vezes mensagem pra mim e fala No ADN, eu perdi aqui meus skins, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas é por conta de quê? Porque os caras não têm responsabilidade, mano. Os caras que querem jogar, eles têm, por exemplo, 20 dólares. Eles já vai na caixa de 12 dólares aqui, pum. Aí dá ruim. Aí o que que acontece? Você fala, hum, deu ruim, não é bom, não foi bom. Não teve responsabilidade. Aí vai jogar no 2x, aí perde. Hum, deu ruim. Por quê, mano? É possível dar ruim, entendeu, galera? Não vou chegar falando pra vocês que é 100%, porque não é. Vem aqui no bônus, a primeira coisa que você vai fazer é utilizar o protocolo de DNXSGUS. Você vai clicar em aplicar, ou você pode clicar pelo link da descrição. Mas toda vez que você for fazer algum depósito, rapaziada, vocês têm que estar utilizando esse cupom. Porque vai te dar 10% de bônus, vai te dar N benefícios, tá bom? Vale muito a pena. Eu não ganho nada com isso, vocês ainda ganham vários bônus, tá bom? O Keydrop só fala pra eu me divulgar isso aqui. E boa, rapaziada, pra te fortalecer mesmo, entendeu? Com o sorteio que eu estou fazendo, que você precisa depositar apenas 2 dólares. Então, galera, ó, tem várias formas de você depositar via skin. Tem o Pay By Skins, tá vendo? E tem o Skins Back. Tem o Skins Back aqui e o Pay By Skins. O que eu recomendo que você faça, mano, é que você entra pelo Pay Back Skins, tá bom? E também, depois você vai testar o Skins Back. O Pay Back Skins, galera, é algo do Keydrop, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó, você vem aqui, ó, coloca aqui. Ele já vai mostrar quanto de saldo que ele vai pagar pra você. O quanto de bônus que você vai ganhar com o carregamento de 10% do cupom DNX, tá bom? Você vai ganhar mais o saldo de Gold e também os itens relacionados dando a suposição. Se eu deposito essa daqui, mano, eu vou ganhar 12 dólares de graça. Vou ganhar 2 mil, não sei quantos, de não sei o que lá. Vale a pena, rapaziada, sendo bem sincero. Mas também tem o Skins Back, rapaziada. Vamos lá, o Skins Back é o seguinte, é a mesma coisa. Vamos lá, ó, DNX CSGO, você vai clicar o cupom. E aí, o que que acontece? Você vai ter os 10% também de carregamento. Vamos ver o que você vai depositar 100 aqui, ó. Você coloca 100, pagar 100. Aí vai ser direcionado pra uma nova página. Aí você vai colocar o seu trade link, tudo certinho. Aí vai carregar, basicamente, as suas Skins. Como vocês podem ver, esse Skins Back está pagando 78 dólares e 90 na minha Skin. Não tá legal, rapaziada. Porque o próprio Keydrop, o próprio site do Keydrop, está me pagando bem mais na Skin. Aí é isso que eu tô falando pra vocês. Antes de depositar qualquer Skin, qualquer valor, eu recomendo que vocês dê uma conferida em todas as formas de depósito pra vocês não saírem no Preju. Por exemplo, o Skins, pagamento com Skins aqui, nesse rolezinho aqui, basicamente, é melhor eu depositar pelo outro lado. Mas aí vocês veem, tá bom, rapaziada? Qual que é melhor? Agora, pra lucrar, deixa eu explicar pra você. Como você tá depositando pouco saldo? Não sei, né? Talvez você tá depositando muito. Aí já depende de vocês. Mesmo se você estiver depositando muito, eu recomendo que vocês abram uma caixa que dê pra você abrir mais caixas. Como assim, DNI? Por exemplo assim, cara, eu depositei 35 dólares. Você vai abrir essa caixa aqui, ó, do Keynes Gambit. Uma caixa que é tipo 75 centavos de dólares ou por um dólar e pouco, tá ligado? E vocês vão ter a oportunidade de abrir cinco de uma vez. Você vai poder abrir 3,75, tá ligado? Nem sempre vai dar bom, rapaziada. Nem sempre vai dar bom. Mas tem hora que paga bem demais, tá, rapaziada? E você vai ter diversas skins pra você estar recuperando. Quando não paga, paga pouco. Agora, quando paga, paga muito, entendeu, rapaziada? Então vale muito a pena. Por exemplo, você pode ganhar uma faca, pode ganhar uma luva. Eu tô meio azarado, mas eu ganhei muitos skins nessa caixa aqui, tá bom? Bom, galera, ó, agora pagou, rapaziada. Agora pagou bem. Olha, ó, abri uma caixa de 3,85. Veio duas... Uma Glock... Uma P250 de 2,72. Uma de 4,42, né? De 4,49. Quase 10 dólares de lu. Gastamos só 3 dólares, rapaziada. Nem toda hora você vai vir isso aqui. Às vezes você vai vir umas skins de 1 dólar ou coisa do tipo. Mas também você tem a possibilidade de lucrar. Que beleza! Duas seguidinhas. Que maravilha, rapaziada. Duas skins legais. Não é toda hora que você vai lucrar, rapaziada. Mas como você tá abrindo 5 caixas de uma vez, a chance de você lucrar é maior, entendeu? Então é essa a pegada, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido aí da forma correta. Então, tipo, vamos lá. Se depositou muito, você pode abrir mais caixas. Caixas mais caras. Você não precisa ficar abrindo essas caixas aqui. Porque você não vai ganhar muito esses skins legais. Na situação que você depositou muito, tipo, uns 200, 300 dólares. Você já pode vir direto nessa Closed Sealed aqui que você vai ganhar dinheiro, rapaziada. Eu vou abrir aqui, ó. 5 de uma vez, só pra vocês verem. Uma abertura só. Vamos ver se vai pagar, rapaziada. Uma aberturinha só. Já dropou muitos pontos, mas voltou 42. Não foi ruim, rapaziada. Não foi bom, mas também não foi ruim. Vamos lá, abrir mais uma. Lembrando, rapaziada, aqui, tipo assim. Isso é quando não paga. E quando paga, mano? Vem faca, vem luva, vem um porrada de coisa, rapaziada. Você tem que pensar nisso aí. Ó, 47. Tomou um prégio de novo, mas vamos lá. Vamos mais uma, rapaziada. Vamos mais uma. Eu tô falando. E você pode também recuperar o upgrade nesses negócios assim, tá ligado? Olha aí, 80 dólares. Olha aí, já pagou tudo, mano. Já pagou as anteriores, juntando com as anteriores. Já pagou. Já pagou isso tudo aí, mano. Que maravilha, rapaziada. Vamos lá, vou abrir só mais uma, só pra vocês terem o entendimento. Pode vir até a WP Dragon Lore, mano. Se você abrir uma caixa de 10 granda WP Dragon Lore, irmão, você tá feito no bagulho. Olha aí que agora eu acho que vai pagar, hein? Não pagou. Pior que quando eu achei que ia pagar, não pagou. Vou abrir só uma só de leve, rapaziada, pra ver se vale a pena abrir uma caixa de 12 dólares. Sete e pouco dólares que valeu isso aí. Isso não valeu, não. Seis e pouco, né? Melhoramento 2x. Vamos ver se vai pagar. Opa! Pagou, mano. Tá beleza, velho. Deu até uma recuperada legal, tá vendo? Bom, rapaziada, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!